Caríssimos alunos do curso de História, um imenso prazer estar aqui com vocês nesse canal, a Conversa Acadêmica. Lembrando que este é um programa de parceria da Escola Superior de Educação com o Grupo UNINTER e quem vos fala é o professor André Cavazzani, coordenador do curso de História, certo? Gente, tudo que eu vou falar pra vocês agora, eu gostaria de fundamentar em cima de uma citação de um historiador muito importante, um historiador veterano que estudou História da Educação, um dos primeiros a estudar História da Educação, tem um trabalho muito importante sobre Santo Agostinho, é um historiador francês, se chama Henri Marrou. E esse historiador diz o seguinte, Para quem não tenha a alma pequena e vil, a experiência da história é de uma grandeza que nos aniquila. Henri Marrou, 1904-1977, data da morte dele. Professor, por que que você trouxe essa frase pra gente? A história é de uma grandeza que aniquila qualquer alma que não seja vil e superficial, certo? E isso significa o que, gente? Que não tem como você saber tudo sobre História. Eu, no meu caso, sou graduado em História, mestre em História, mestre em História, doutor em História, pós-doutor em História, me aprofundei em estudos de História do Brasil. Se um dia alguém me pergunta sobre História Antiga, eu vou gaguejar um pouco, porque eu não sei do conteúdo de História Antiga. Nossa, professor, que vergonha! Não, não é a minha obrigação. Quando você tem um problema no coração, quem vai te operar é um cardiologista e não um ortopedista, certo? A História, que é um campo tão grande, de uma grandeza que aniquila, também tem os seus especialistas. Então, ao historiador não é cobrado que ele saiba tudo sobre História. Muito menos, meus caros, a coleção de datas, de efemérides, não é que nós conhecemos ao longo do tempo. O historiador não é um almanac que deve decorar datas e nomes de pessoas. Não, a capacidade do bom historiador está muito mais ligada na problematização do que na memorização. Professor, e se um dia um aluno me perguntar sobre uma data ou algo que eu não saiba, aí, meu caro, você vai utilizar a grandeza da tua alma para fazer um exercício de honestidade intelectual e responder sem vergonha nenhuma, olha, de fato, aqui talvez eu não saiba. Mas eu sei aonde pesquisar, eu sei como estudar e para a próxima aula eu te trago a resposta dessa dúvida. Pronto! Por que eu estou falando isso, gente? Justamente porque a conversa acadêmica é um canal aonde eu respondo às demandas de vocês. E uma das demandas que nos surgiram essa semana foi justamente essa. Professor, eu não sei tudo sobre História. E se algum dia um aluno me perguntar alguma coisa que eu não saiba? Use a sua honestidade intelectual. E depois dessa pequena situação, utilize isso como motivação para estudar. estudar. Mais e mais e mais. O bom historiador nunca para de estudar. Ele está sempre estudando. E se um dia você for especialista, como é o meu caso, em História do Brasil, e tiver que preparar uma aula sobre História Antiga, estude, estude, leia, justamente para que você não seja pego de calça curta, certo? Agora, se você for, confesse a tua ignorância com honestidade intelectual, mas se coloque na postura do professor que vai estudar, que vai atrás e vai ajudar o aluno a encontrar essa resposta. E mais do que isso, orientar o aluno para buscar a resposta por si mesmo. Certo, gente? Então o historiador não tem que saber tudo sobre História como o médico não sabe tudo sobre o corpo humano, porque hoje a gente se especializa, sem problema nenhum. O que o historiador não pode deixar de saber é onde e como pesquisar sobre o assunto que perguntaram para ele. Certo? Fiquem muito bem, meus caros. Um grande abraço. Prazer falar com vocês. Até mais. Tchau. Tchau.